Solidão 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 Você busca um ombro pra chorar Solidão Entre a multidão Esta solidão Insiste em te acompanhar Tenha fé Somente tenha fé A vitória está um passo de chegar Assim disse Jesus Tereis aflições Mas eu venci E você Vencerá Que seu amigo Nas horas De dor Entregue hoje Seus caminhos Ao Senhor Chama a Deus Enquanto Viver E um galavão O céu Irá Receber Ele te ajuda E te guarda Se da força Se da força Se ampara Entregue hoje Tua vida Ao Senhor Senhor O céu O céu O céu O céu O céu Somente tenhas fé, a vitória está a um passo de chegar. Assim disse Jesus, tereis aflições, mas eu venci e você vencerá. Cristo é o amigo nas horas e noite, entregue hoje seus caminhos ao Senhor. Sirva a Deus enquanto viveis e o galardão no céu virá receber. Ele te ajuda e te guarda, te dá força, te ampara, entregue hoje tua vida ao Senhor. Entregue hoje tua vida ao Senhor. Amém. 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 Amém.